Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 Mo, você jogou com muita energia, como normalmente? Sim, isso é o que eu normalmente tento fazer, tento fazer o meu melhor. Deixar minha equipe energia, quando eu venho com energia. Finalmente, top 16? É o primeiro tempo para mim, mas se senta bem. Se senta bem, se senta bem, se senta bem. Top 16 é uma coisa, e quando a whole arena está cantando seu nome, é completamente a outra? Sim, quando eles cantam meu nome, eu não posso descrever essa sensação. É incrível, é incrível. Eu adoro cada minuto. Você sabe, quanto raro é acontecer no Brasil? Não sei, mas acho que agora. Isso nunca aconteceu antes de você? Talvez com algumas outras minhas outras minhas. Mas nesse nível, isso é algo grande. Isso é grande, grande. Com todos esses blocos que você fez no jogo, que você envolveu aquele jogador para a Lithuania? Eu gostei, 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 gostei. Mas eu só tento fazer o meu melhor para ir depois de tudo. Às vezes isso funcionou para mim, e hoje foi para mim. Eu acho que você teve um plasão no top 16. Eu acho que você teve um jogo na Rites? Não sei. Eu acho que é difícil. Eu acho que nós temos três, quatro, quatro. Eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que é um tempo que você fez. Como você se fez com a sua partida, o público te ajudou, a sua minuta te ajudou? É muito bom, e para o passado, e para o partido que eu consegui ter uma chance, eu acredito que isso vai ser mais e mais e mais, e vamos obedecer. Obrigada. Ognjene não foi fácil, o Ritas é um equipe de vencedor, você mantinha quase até o final do final da meça, é só uma победa. Sim, não foi fácil, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, mas conseguimos fazer uma diferença, então eles conseguimos voltar, mas conseguimos derrubar o seu nalete, e na final do fim, nós conseguimos победos. Triumfo em Veneci na Tofa, vocês estão praticamente, antes de ultrapassar, conseguimos ganhar o plasman no final, mas precisamos ganhar o triumfo. Sim, nós jogamos em casa, eu acho que nós fomos favoritos nesse jogo, Foi muito importante com o aspecto de que nós perdemos na última temporada. Nós passamos contra o Venecija, na Euro Cup. Então, com o aspecto, foi muito importante que nós ganhamos. E para nós mesmos, nós temos mais uma победa na nossa tabela. Você é muito emocionante que você teve esse mech, sobretudo, com o final do ano. Estou. 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 Estou bem, estou, por isso que eu veni a primeira hora, Ritas, Jaramaz é no final do Kusuri, como são os outros? Como é que você viu o top 16, dois gols antes do final? Talvez isso poderia ser mais rápido, mas é isso mesmo. É bem, eu acho que o top 16, dois gols antes do final, é muito difícil para os últimos anos no Partizan. Eu acho que isso não é tão fácil, então eu acho que ninguém tem o direito, principalmente para nós, para não ser mais contentos, ou para ter uma dúvida se é um bom resultado, é um ótimo resultado. Nós estamos lutando até o final do primeiro lugar, que também pode nos encerrar o próximo grupo, mas o mais importante é o torno de um miniciklus, que acontece contra o futuro, onde essa победa pode nos trazer bastante positivo e que pode nos trazer ao final do Ava Liga, que é muito importante. Quanto depois das duas importantes triunfas, você tem mais conhecimento? E quantos você se encontrou no final do final? Quando você se relaciona bem, quando você se relaciona de um outro, você se torna, você se torna, você tem mais conhecimento dentro da equipe, e mais conhecimento, o mais importante. é um tempo que a equipe é só no final, a terceira chega e depois, eu acredito que isso se torna, e depois disso, e depois de tudo, e depois de tudo, e depois de tudo, é um tempo para nós, sem qualquer tipo de cedido. A equipe ainda não é completada, não é só um centro, como é que dá um espaço para o time melhor? Eu acho que é uma equipe completa, tudo o que vem depois disso é um descanso. Eu não acho que o que falha em este momento, mas, claro, a chegada de todos os jogadores, onde eu tenho certeza de confiança e de pessoas que são interessados para isso, mas, eu acho que isso só pode ajudar a equipe. Mas, eu acho que 12 jogadores trabalham um bom trabalho, para não ver que qualquer pessoa falha, mas, claro, é para o treinador e para a equipe de acordo com a equipe. Ok, mensagem para os fãs, para o Partizan TV. Não temos feito ainda. Tchau. Tchau.